Hoje, resenha de um dos perfumes top da perfumaria de Richo Indie Nacional. Eu falo do lançamento da marca Dalibol Parfums. Eu estou falando de Bosque Perundigolo, madeiras para um gigolo. Resenha em breve. Fala, galerinha. Tudo bem com vocês? Vardo aqui. Hoje eu trago o lançamento da marca Dalibol Parfums. Mas, Bosque Perundigolo, madeiras para um gigolo. Perfume bem amadeirado, uma viagem perfumada ao mundo das madeiras. Mas antes de entrar na resenha, para você se inscreva no canal. Deixe o seu like, aperta o sininho para receber as notificações. Primeiro e maior canal da perfumaria de Richo no Brasil específico. Perfumaria de Richo independente, nacional, importada, enfim. Você vai ver aqui no canal. Então, a proposta do Bosque Perundigolo é um perfume inspirado na vida de Denham Foltz. O maior gigolo do mundo. Em Nova York, fez a sua popularidade. Mas ele gostava muito de estar na Europa. Exclusivamente na Itália. Era uma pessoa que se relacionava muito. Eu vou deixar a proposta aqui embaixo na descrição do vídeo. E era uma pessoa, era uma celebridade. Era uma pessoa que fez muito sucesso. Era uma pessoa muito importante naquela época. E é isso que eu tenho para dizer para você. É um perfume bem intrigante. Uma pessoa com personalidade. É um perfume de personalidade. Primeiro momento aqui, falando sobre esse perfume. Quando você borrifa, você já sente a lavanda. E você já sente a bergamota. Tudo naturalíssimo. Uma naturalidade muito grande. Você não sente nada sintético. Uma qualidade bem grande. Bem em alta definição. E esse dueto de bergamota e lavanda puxa o patchouli que está lá embaixo. Na base. Só que o patchouli, a hora que ele tenta entrar. A hora que ele tenta entrar. A gardenia que tem nesse perfume. A flor branca. Ela entra em evidência. Ela fala espera. É a minha vez de brilhar. Então, o cídrico e a lavanda se esvai. Não por todo. Mas se esvai um pouco a priori ali. E a gardenia começa a brilhar. A gardenia é incrível como ela brilha nesse perfume. Porque ela segura o patchouli. E começa a puxar o cedo da Virginia. Quando os dois se juntam. Fica uma coisa incrível, gente. É incrível. É maravilhoso. Porque o patchouli está na porta olhando o dueto de gardenia e cedo da Virginia. E a lavanda começa a brilhar por cima. A bergamota já foi. A bergamota já foi. Mas a lavanda começa a brilhar por cima. Você acha que a lavanda vai? A lavanda vai e ela volta. Gente, incrível está essa lavanda em cima do perfume. Depois de vários minutos. Você começa a sentir a gardenia já cedendo espaço para o copaíba. Para o copaíba. Está a madeira de copaíba. Então, ela se junta. Essa gardenia se junta ao óleo de copaíba. Ela cede espaço para o cedo da Virginia. Nesse momento, o perfume já não é mais um aladeirado floral refrescante. Mas, na verdade, já começa a me dar o acorde de sândalo. Que é maravilhoso o sândalo. Aquela coisa mais leitosa. Lembrando um achocolatado, vamos dizer assim. Passado algumas horas, a gardenia realmente abre a porta para o patchouli. O patchouli. Ele entra na fragrância, dá esse toque herbal achocolatado, levemente calforado. Gente, maravilhosa a fragrância. Esse perfume aqui é uma viagem mesmo ao mundo. A proposta ali. Aquele perfume intrigante. Aquele perfume chamativo. Está extremamente poderoso. O perfume projetou na minha pele 3 horas e meia. Fixou na minha pele 14 horas. Chamou bastante atenção. E o melhor, elogiadíssimo. Por conta do rastro dele. As pessoas querem também. Que perfume é esse que você está usando? Que cheiro é esse? Fala, olha, é muito difícil você ter um cheiro igual a esse. Que é uma perfumaria de lixo independente e tal. A gente explica e tal. As pessoas ficam intrigadas com esse cheiro. Quem pode usar esse perfume? Homem e mulher. Mas é mais inclinado com o mundo dos homens. Porque tem muita madeira aqui. Mas tem bastante patchouli também. Tem o toque de floral da gardenia. Gente, qualquer um pode usar. Qualquer um pode usar. Você pode usar no trabalho. Você pode usar em uma festa. Por mais que seja um perfume bem intenso. Amadeirado. Com nuances de patchouli. Enfim, é um perfume versátil. Perfume maravilhoso aqui para a nossa... O nosso Brasil aqui tropical. Está incrível. Tem um rastro glorioso. Tem uma fixação gloriosa. Maravilhosa para a criança. E homem ou mulher pode usar. É um perfume unissex. A proposta da perfumaria de lixo índio é unissex. Gente, é unissex. E eu falo para vocês. Perfumar aqui unissex. O homem vai se dar bem. A mulher vai se dar bem. Incrível, delicioso. E no final, você sente todas essas madeiras, a lavanda, tudo mergulhado em um patchouli achocolatado. Levemente camforado. Incrível. Gostoso. Maravilhoso. E fácil de agradar, gente. O perfume desafiador foi fácil de agradar. Todo mundo vai gostar dessa fragrância. Gostou dessa resenha? Vai lá no site da marca da Libor. Que o Bardo está indicando. Eles fazem o livro rápido da fragrância para você. Os fracos que são a pronta entrega. Então vai lá no site da marca da Libor. Adquira o Bosque Perutígolo. Não fica só nesse. Adquira também o perfume cítrico da marca. Que é o Miocaro Bergamotto. Um perfume maravilhoso cítrico. Que lembra jardins. Molhado pela chuva. Gente, essa é uma marca maravilhosa nos lançamentos. Gostei demais. Você que é um perfume amadeirado. Incrível. Bosque Perutígolo. Site da marca aqui embaixo. Entra lá no site. Estoque limitado, gente. É perfume exclusivo. É limitado. É artesanal. Vai lá e corre. Adquira o seu. E não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa o like. Aperta o sino para receber as notificações. Lançamentos, novidades do mundo nicho. Você vai ver aqui no canal. Boa potecada. O Bardo vai ficando por aqui. Um abraço perfumado. Fui. Tchau, tchau.